Todo dia, nem mais que civil Filho de deputada federal é preso no enterro do pastor assassinado em Niterói Jovem tem mandado de prisão por violência doméstica Policiais militares de São Paulo que aparecem em vídeo agredindo um carroceiro são afastados PM é preso sob suspeita de sequestrar um empresário na Baixada Fluminense O presidente da Câmara classifica como covardia a demissão de Joaquim Levi na presidência do BNDES Uma covardia sem precedente Gustavo Montezano, economista, é escolhido para ser o novo gestor do banco Sem recursos para pagar dívidas que podem chegar a 100 bilhões de reais, a Odebrecht pede recuperação judicial Jair Bolsonaro veta artigo de medida provisória aprovada pelo Congresso que garantia bagagem gratuita em voos domésticos A igreja católica admite nomear homens casados para serem padres na Amazônia Ex-presidente do Egito morre enquanto prestava depoimento em um tribunal E o treino da seleção brasileira para o segundo jogo na Copa América amanhã contra a Venezuela Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite A mãe e duas filhas foram assassinadas em casa na Grande São Paulo E o motivo do crime pode ser uma briga de vizinhos Três crianças viram os assassinatos e ficaram junto aos corpos por quase 24 horas O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira A Corregidoria da Polícia Militar investiga a agressão de policiais a um casal de moradores de rua na zona oeste de São Paulo Essa agressão foi gravada por testemunhas O corpo do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, foi enterrado hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro Ele foi executado com pelo menos 15 tiros Segundo o governador do estado, um dos filhos é suspeito do crime Dessa violência, então choca muito Começou hoje em São Paulo o maior julgamento da história da justiça militar no Brasil Que analisa a ligação de policiais com uma facção criminosa 53 policiais militares do 22º Batalhão estarão no banco dos réus O primeiro policial foi absolvido Dar mais sete acusados ainda este mês O corpo do cinegrafista Amador, baleado dentro de casa, foi enterrado hoje no Rio de Janeiro Outras duas pessoas da mesma família ficaram feridas e acusam a polícia militar de ter feito os disparos A polícia militar do Rio de Janeiro não quis comentar as acusações A polícia investiga a morte de um motorista de aplicativo no Rio de Janeiro Ele foi atingido por um bloco de concreto que foi arremessado do alto de uma passarela Esclarecer o caso A polícia de São Paulo ouviu hoje o depoimento de um empresário ligado a Neymar E de um amigo do jogador sobre a acusação de estupro O Santos para o Barcelona O Palácio do Planalto divulgou agora há pouco o nome do engenheiro e mestre em economia Gustavo Henrique Montesano como o novo presidente do BNDES Mais cedo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou como covardia sem precedentes A forma como aconteceu a saída de Joaquim Levy da chefia do banco Ele será ouvido como testemunha O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse hoje que está tranquilo E que sempre teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro No caso do vazamento das mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato Sérgio Moro, que esteve hoje no SBT, também comentou a nova medida provisória Que acelera a venda de bens apreendidos com traficantes O inimigo é motivo de satisfação O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da medida provisória já aprovada pelo Congresso Nacional Que previa a gratuidade de uma bagagem de até 23 quilos em voos domésticos As empresas aéreas agora poderão escolher se cobram ou não pela mala despachada Bolsonaro aprovou integralmente a parte do texto que autoriza a operação no Brasil De empresas aéreas com capital 100% estrangeiro Em nota, o governo disse que o veto atende ao interesse público E vamos agora a outras notícias pelo Brasil Jovem morreu afogado O Vaticano emitiu hoje um documento com uma recomendação inédita O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, morreu hoje em um tribunal Enquanto prestava depoimento sobre uma acusação de espionagem O Mohamed Morsi tinha... Veja daqui a pouco Falha em usinas hidrelétricas pode ser a causa do apagão que deixou a Argentina e Uruguai no escuro Festa de comemoração do título do Toronto Raptors termina em tiroteio e confusão no Canadá Não perca, a gente volta já já Um minuto é suficiente para reparar A comissão especial da reforma da Previdência deve começar a debater amanhã O parecer do relator deputado Samuel Moreira O texto da reforma da Previdência traz quatro possibilidades de transição para o novo regime As propostas são sempre calibradas pelo parlamento A construtora Odebrecht entrou com o pedido de recuperação judicial desta segunda-feira na Justiça de São Paulo A empresa informou que o processo envolve 51 bilhões de reais de dívidas passíveis de reestruturação O valor total da causa passa de 83 bilhões de reais O maior pedido de recuperação judicial da história no país Veja a seguir Seleção Brasileira treina no Barradão para poupar o gramado da Arena Fonte Nova Candidatos a pilotar as chamadas cinquentinhas não vão mais precisar de aulas Você vai ver já já O governo acabou com a obrigatoriedade de aulas com simulador para obter a carteira de motorista A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União Uma falha em duas usinas hidrelétricas é apontada como a possível causa de um apagão que atingiu a Argentina e o Uruguai O blackout afetou principalmente o comércio no mesmo dia em que os argentinos comemoram o Dia dos Pais A festa do Toronto Raptors pelo título na NBA terminou em tumulto no Canadá Houve tiroteio E pela Copa América, Japão e Chile vão empatando por 0 a 0 A seleção brasileira treinou no estádio Barradão em Salvador para preservar o gramado da Fonte Nova O local do jogo de amanhã contra a Venezuela E um jogador particularmente vai se sentir em casa amanhã Na Copa América Boa noite Boa noite Brasil Tchau Boa noite Brasil